Salve Tropinha, tudo beleza com vocês? Rapaziada, esse aqui vai ser o novo canal que vai ser postado os vídeos Tô fazendo esse vídeo aqui mesmo só pra pedir pra vocês se inscreverem lá Dá uma moralzinha, será que conseguimos chegar em 3k de inscritos? Hoje mesmo Tropa, já vai ser postado um vídeo aqui Alguns vídeos na verdade aqui Só pesquisar aí no Youtube, Roster 2.0 ou Roster Lives O link desse canal vai estar na descrição desse vídeo aqui Tropa O primeiro link na descrição, vou deixar também no comentário fixado Dá uma moralzinha lá, vamos chegar em 3k de inscritos Será que conseguimos? Mas mesmo chegando em 3k de inscritos ou não, hoje Eu vou postar vídeo hoje lá já Então dá uma moralzinha, beleza Tropa? Ajuda o amigo, beleza? Essa noite agora passada foi meio complicado, chorei pra caramba Mas não vou desistir não Tropa Vou continuar, vou tentar né Tropa? Mas é isso Tropa, se inscreve aí, ajuda o amigo E dá uma moralzinha pra nós, beleza Tropa? Então falou, tamo junto Mais tarde a gente se vê aqui já no novo vídeo Falou, tamo junto, é nóis, fui Falou, tamo junto, é nóis, fui Obrigado.